Sou cria, nunca fui criado, eu fiz minha parte, ainda eu faço Não quero problema, não quero ter erro, só quero sorriso, só quero dinheiro A vida é lugar, vivo focado na meta, só quero ganhar Já saí da boca, hoje tô cantando funk, vou não aventurar A tristeza tenta tomar conta, minha fé é mais forte que tudo Se cair amanhã se levanta, Deus é bom tá comigo no mundo Já vivi muito na corda bamba, hoje quero colher uns bons frutos Se não fosse minha esperança, eu nem tava fazendo o que amo Aprendi muito nessa corrida, eu vi a família chorando de dor Agradeço a minha rainha por todas as vezes que não me largou Minha avó sempre esteve comigo, eu não me esqueço do seu grande amor Tô correndo, tô indo em busca pra dar uma vida pra elas melhor Várias vezes induzido no nó, mas não fui eu no cacherepó Já vendi muita droga no J, escapei de cair no pior Afeição na mente toda hora, mas eu tinha que me superar Quanto tempo eu venho falando, o meu sonho vou realizar Quero paz só na alma suave, a fumaça o vento levou Os problemas na vida faz parte, aprender com o erro é melhor Se um dia eu tiver no auge, a essência nunca vou perder Sou favela criada e quebrada, tenho muito pra poder dizer Palavra sincera vai saindo da minha boca Se for de mentira eu prefiro nem falar Nós é da favela, tem respeito e conduta Certo pelo certo, nós não pode vacilar Palavra sincera vai saindo da minha boca Se for de mentira eu prefiro nem falar Nós é da favela, tem respeito e conduta Certo pelo certo, nós não pode vacilar Palavra sincera vai saindo da minha boca Se for de mentira eu prefiro nem falar Nós é da favela, tem respeito e conduta Certo pelo certo, nós não pode vacilar Certo pelo certo, nós não pode vacilar Certo pelo certo, nós não pode vacilar